Eu tinha pensado em jogar o mobile para ativar o turnar também, porque ele nem me abençoe. Vamos gravar o Xbox. Bora. Nem sei que carro eu estou aqui. Estou aí, estou aí. Está aqui? Ele está chegando. O Bentley. O que você tem que fazer? O Bentley. O Bentley é de boiola magnata. De magnata boiola. Sem preconceito, claro. Mas quem é que tem um Bentley? Coisa de rico. Muito rico. O que você precisa fazer? Cara, eu estou por ti, velho. Puxa aí e vamos jogar. Só pelas corridinhas. Do... Ô, louco, já fiz quase tudo. Vai lá, puxa o que tu quiser aí. Se quiser puxar os desafios, quiser puxar corrida online, corrida normal. Tanto faz. Bora. Aham. Sei. O bicho é bom, né? O bicho é bom, velho. Tava bom, velho. Tava bom, velho. Tava bom. Pena que passa rápido, né? Nossa, é verdade. Hum. O bicho é bom. Não tinha muita gente ou tava mais quietinho? Cara, ali no final do ano tava lotado. O mais tava de boa. O pessoal não saiu muito também. Não, ainda falei pro Arthur, eu disse que o Arlequim deve tá na praia também, porque tá meio sumido. É. Complicado. Tinha aquele negócio que... Que não foi via a praia e depois... Uhum. Vou, não vou, vou, não vou, não vou. Acho que tá carregando. Acho que tá carregando. Ah, nem me fala em Drift. Não, tu viu que eu puxei os... Os videozinhos da... Da nossa corrida antiga? Pois é. Nossa. E aí eu... Paralho, né? Deu uma saudade do Forza. Aham. Eu até pensei, vai, né? Porque eu jogava aqui na outra. Consegui? Não, não. Tava meio parado. Tava meio parado. Nossas gameplay antiga lá. Mas depois, vou matar um noob também, né? Claro. Bora. Bora. Mas esse carro aqui não é pra correr, né? Caraca. Não, sem curtir. Sem curtir, né? Ah, é que o meu é pra Drift, velho. Não, não rola. Sabe aquele que tu pega pronto pra Drift? Sem condição de correr. Sem condição de correr. Sem condição de correr por Drift... Doe... ??? Sim, acum vai. Não, o meu aqui, sem... O pior é que ele só me deu essa opção aqui. O pior é que ele só me deu essa opção. O pior é que ele só me deu essa opção. O pior é que ele só me deu essa opção. O Vander? O Vander? O Vander tá viciado. Isso que ele não gostou do jogo, né? Imagina se ele gostasse. Acho que não caímos junto aí. Peraí que eu vou abrir aqui e vou tentar entrar. Tá aí, tá aí. Bora. Bora. Tá, mas tu tinha assinado esse Game Pass por quanto tempo? Não era um mês? Caralho, já tá meio... Ah, eu ia dizer que deixou a renovação automática? Vê no teu cartão se não descontou as 40 pilas. Ah, bom. Bom, então não tem como. Até tá tendo uma promoção agora, eu acho que é 5 pilas, 3 meses. Acho que sim, se eu não me engano. 5 pilas, 3 meses, tá bom. É, e eu acho que eu caí. Peraí que eu vou fechar aqui, velho. E já volto.